Oi, pessoal! Então, com as comprinhas do mês, as comprinhas de agosto, as primeiras comprinhas. Aqui tem três caixas de ovos de colônia, tá? Ovos coloniais, R$16,00 as três, tá? Aqui, alguns iogurtes, esses, o grego, da Danone, esses aqui da Vigor, de Blueberry, de Goiabada e dois gregos de mel e um de pêssego, tá? Uma margarina aquale, a cremosa, né? Um extrato de tomate, um amido de milho, esse aptil, uma bolonha, R$2,41 essa bolonha, o que tiver preço aqui eu vou falando, tá, gente? Aqui, um óleo de soja, esse aqui é um molho, né? Um molhinho de alho e cebola, da Extremo, R$2,17. Uma caixinha de palito, o suquinho Garibaldi da Valentina, esse aqui é R$13,00. Mais, deixa eu ver, aqui são peito de frango, quanto R$16,89, tá? Quatro peitos, tá? Quatro peitos de frango. Aqui, aqui uma carne moída, esse pedacinho aqui, R$6,50. Aqui, colchão de dentro, colchão de dentro, R$52,74, tá? O pãozinho Nutrelinha da Valentina, que ela adora levar pra escolinha. Essa bolachinha aqui não pode faltar, porque a Valentina ama essa água e sal da Corriere. Um saco de cebola, aqui deu R$4,86. Aqui um brócolis, não tem preço esse brócolis. Tomate, gente, tomate R$2,80. Bergamota, R$2,67. Aqui a laranja pra suco, laranja R$2,50. Aqui, gente, é pepino japonês. Três pepinos japonês, R$2,24. Aqui um macarrão, um espaguete, né? Da Paraty. Esse aqui fininho. Esse aqui é um... Um guardanapo de papel, esse pacotão econômico, uma alface crespa, alface crespa, aqui a cebolinha, um bombril, papel higiênico, esse fofinho, um sabonete de louça, né? Um lava-louças aqui, da IP, tá? O neutro. Um shampoo da Seda, recarga natural. Ah, esse aqui é um Comfort da IP, tá? Dois litros. Uma água sanitária da Cruzado. Um sabonete da Nivea, erva doce e óleos. E um sabonete de leite de aveia, tá? Da Davene. Aqui um saco de farinha, tá? 5 quilos. Da Marinês, 7,80. Tá? Essas foram as comprinhas de hoje, gente. Conforme eu vou comprando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Aqui verduras, né? Alface, alface lisa, alface crespa e aqui é couve, tá? 2,80 couve. Daí, um quilinho de arroz, um quilinho de feijão. O arroz, 2,79. O feijão, esse quilinho de feijão, 4,79. Tá? Essa massa caseira, da Fritz, é 2,45. Um biscoitinho água e sal da Corriere, que a Valentina ama, tá? É 13,99. Um pãozinho Seven Boys, 4,87. Essa mistura pra bolo, gente, da Apt, ali, foi 1,98. Banana prata, daí aqui uns frios, é queijo e presunto. Bananinha prata, 1,65. A banana caturra, 1,88. Cebola, 4 cebolas, 2,27. Batata doce, 2,74. Tomate, 1,31. Um coisinha de mumu, né, que é o doce de leite, que foi 4,99. Um açafrão, gente, esse açafrão aqui, 3,37. E a tampa, tinha 5, vá 안�platividade. E com mais detalhamento, como você riu o doce de leite. Tipo que medit ہ partnership.